Fora de controle, meu irmão! Um assunto incrível! Muita gente não gosta desse assunto, mas é um assunto interessantíssimo. Você vai ver de que forma os poliedros podem estar aparecendo no Enem. O que são poliedros, cara? Eu não tenho nem ideia do que é isso. Pronto. Poliedros, gente, é tudo que a gente estudou. É o prisma, é a pirâmide. São aquelas figuras em que é formada por polígonos, tá? Então, vamos aqui comigo. Eu quero que você preste muita atenção a alguns elementos dos chamados poliedros. Ok? Vamos lá comigo, então. O pessoal do vírus aí está pegando para valer, gente. Esse vírus aí é o vírus mundial. Lembra aquele filme Guerra Mundial? Tem um vírus aí se instalando e querendo atrapalhar nossas aulas. Você viu? Meu irmão, o que é a vértice? Vértice é um encontro de duas linhas, ou seja, um encontro de duas arestas. A aresta é um lado, é uma linha. Então, o vértice é um encontro dessas duas arestas. A face é justamente essa parede aqui, ó. É justamente aquilo que você está projetando. E a aresta é o lado. Então, a grande pergunta é, existe relação entre vértice, face e aresta? Um cara chamado Euler conseguiu descobrir essa relação. Eu quero que você preste muita atenção, porque todos os exercícios relativos a poliedros vão estar se concentrando apenas nisso aí. Então, aresta é o quê? É o lado. Vértice é o encontro, quando duas retas se encontram. E face é a projeção mesmo, é a parede, digamos assim. Então, o que é que o Euler percebeu? O Euler percebeu que somando-se a aresta mais dois, ela é sempre igual à soma do vértice com a face. Eu gostaria de verificar isso agora com você ao vivo. Eu quero todo mundo aqui comigo. Não, é brincadeira. Meu irmão, olha o vírus aí. Deixa eu tirar esse vírus aqui, galera. Você quer que a gente faça mais com esse vírus, não? A gente tenta combater, mas está difícil. Galera, vamos lá comigo. Primeira coisa que eu quero de você. Vamos contar as arestas. Você vai contar comigo, tá legal? Vou contar aqui, na parte de baixo. Uma, duas, três, quatro. Na parte de cima, cinco, seis, sete, oito. E as quatro que ficam em pé? Aresta é tipo os palitos que você teria, a quantidade de palitos para formar uma figurinha dessas. Então, quantas arestas? Doze. Contou doze? Vamos agora ver os vértices. Vértices são esses pontos aqui. Vamos contar comigo? Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Quantos vértices? Oito. Então, anotou aí as arestas? Anota aí. Doze. Anotou os vértices? Quantos vértices são? Oito. Oito vértices. Não é isso? Beleza. E face? Face é fácil, né? Face é fácil. Fantástico! Ó, são seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Olha aí, o lugar que você está. Deve estar um lugar fechado, né? Que você está no meio do mato. Você tem a parede, o piso e as quatro laterais. Aliás, o teto, o piso e as quatro laterais. Você tem quantas faces? Seis faces. Não é isso? Beleza. Então, agora vamos usar a Euler comigo? Vamos lá. Arestas são quantas? Doze. Muito bem. Vértices são quantas? Oito. Contou os vértices. Beleza. Face são quantas? Seis. Muito bem. Então, joga na relação de Euler. Vai, faz aí que eu quero ver você fazendo comigo. Faz aí que eu estou conferindo. Vamos lá. Todo mundo. Fez aí? Deu certo a conta? Ok. Bateu, né? Arestas mais dois é igual a vértices mais face. Então, a aresta é oito. Oito com dois? Dez. Vértices. Oito. E a face? Seis. Ok. Então, oito vértices com seis faces? Quatorze. Quantas arestas? Doze. Doze arestas mais dois? Quatorze. Seis vértices com oito vértices com seis faces, quatorze. Quatorze é igual a quatorze. Bateu a relação de Euler. Agora, preste atenção. Eu erro muito como do aluno. O aluno faz o quê? Ele conta o número de faces. Quantas faces tem? Seis. São seis faces. Aí eu pergunto a você. Cada face, sendo quadrangular, ela tem quantas arestas? Quatro. Muito bem. Então, você faz seis vezes quatro, vinte e quatro. Aí o aluno diz que tem vinte e quatro arestas. Então, olha o raciocínio de novo. Cada face quadrangular tem quatro arestas, porque ela é limitada. É por cima, por baixo e as duas laterais. Como são seis faces, seis vezes quatro, vinte e quatro. Só que tem um detalhe. Essa aresta é formada pelo encontro de duas faces. Então, na realidade, o número de arestas sempre vai ser a metade do que você encontrou quando multiplicou as faces de cada figurinha. Então, se eu tenho seis faces e cada face tem quatro arestas, seis vezes quatro, vinte e quatro. Só que você tem que analisar que tem que dividir por dois. Por quê? Porque cada aresta é um encontro de duas faces. Então, você não pode esquecer disso. Isso vai ser muito importante nos nossos exercícios. Eu digo a você que isso é o fundamental para a gente entender o assunto. O número de arestas vai ter que ser sempre a metade do que você vai encontrar ao multiplicar as faces pela quantidade de arestas de cada face. Beleza? Por isso aí que deu vinte e quatro. E agora, gente, eu apresento para vocês uma série de figuras em que tem a ver com os polietes. Essa aqui é o tetraedro, dodecaedro, cubo, octaedro e icosaedro. São figuras que recebem nomes lá de acordo com os polígonos que a gente viu. Mas o que mais interessa mesmo para a gente é essa tabelinha aqui. Não sei se você está conseguindo visualizar, mas acompanhe comigo aqui. Galera, o tetraedro é um tipo de face triângulo que tem quatro faces, seis arestas e quatro vértices. O que interessa não é saber o nome da figura agora, é saber se a relação bate. Vamos lá, vamos conferir. Arestas seis, vértices quatro, faces quatro. Então, vamos lá. Arestas seis mais dois, oito. Quatro faces com quatro vértices, quatro mais quatro, oito. Em cada uma dessas figuras aí, sempre se verifica. Então, na realidade, qualquer figura formada por polígonos fechada, os chamados polígonos convexos, sempre vai ser válida a relação de Euler. Arestas mais dois é igual a vértices mais faces. Qual é a observação que você tem que lembrar? Que o número de arestas vai ser sempre a metade do que você encontra, multiplicando-se as faces pelo número de arestas de cada face. Ok? E essa fórmula aí é uma fórmula muito direta, que é a soma dos ângulos das faces. Se você quiser saber qual é o ângulo total de todas as faces, é só pegar o número de vértices, subtrair dois e multiplicar 360. Então, simples demais. Número de vértices, menos dois, vezes 360. Perfeito? Combinado assim? Ok. E a primeira questão que eu trago para você é uma questão muito interessante, mas muito interessante mesmo. Gostaria que você registrasse essa questão. Para você, começando a entender que esse assunto é um assunto muito fácil e pode lhe dar aprovação. Ele diz o seguinte. O número de faces de um poliétero converso com 20 vértices. Então, quem eu vê na fórmula de Euler? 20. Valeu, meu irmão. E com todas as faces triangulares. Opa! Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Quantas faces? Não sei. As faces são o quê? Triangulares. Se é triangular, cada face tem quantas arestas? Três. Cada face tem três arestas. Mas na hora de colocar na fórmula o número de arestas, eu vou colocar três vezes x, o número de faces? Não. Por que não, Carlão? Porque lembra que eu falei para você que o número de arestas sempre vai ser a metade do número de faces. Vamos tentar entender isso melhor. Se o número de faces é x, é x. O número de arestas vai ser o quê? Atenção. Olha aqui para mim. Cada face é triangular. Se eu tenho x faces triangulares, o número de arestas seria, pela lógica, 3x. Só que, cada aresta é um encontro de duas faces. Então, eu vou ter que pegar o 3x e dividir por 2. Então, como é que funciona? Número de arestas, x. Vezes o número... Não, número de faces, x. Vezes o número de arestas em cada face. Comigo. Número de faces, x. Número de arestas de cada face. Se for triangular, 3. 3x, aí divido por 2. Então, ó, conclusão, o número de arestas será 3x. Por que 3x? x é o número de faces triangulares, multiplicado por 3, que são triangulares, mas eu divido por 2, que é o encontro de duas faces, que é as faces triangulares. Pois cada aresta é com uma ou duas faces, aquilo que a gente falou. Portanto, teremos pela relação de eu. Aresta mais 2 é igual a aberto mais fácil. Ó, galera, pouca gente vai saber fazer essa questão, porque não vai lembrar da brincadeirinha que o número de arestas se relaciona com o número de faces, mas tem que dividir por 2. Sim, você vai pegar 3 arestas em cada face, 3x, dividido por 2, porque a aresta é o encontro de duas faces. Então, quando jogar na fórmula, aresta 3x sobre 2, mais 2, é igual a vértices, que são 20, mais a face, que é x, eu chamei de x, né? A relação entre a aresta e a face é o segredo desse assunto. Lembre, o número de faces sendo x, as arestas é 3x, porque é triangular, dividido por 2, porque é comum a rosa. Então, 3x sobre 2, que dá 1,5x, mais 2, é igual a 20, mais x. Então, 1,5x, aí o que é que eu fiz, galera? Esse x passou pra lá subtraindo, ó, 1,5 menos x, dá 0,5x. E esse 2 vem pra cá, fica 18. Então, 18 dividido por 0,5, que dá 36. É, se você dividir 18 por 0,5, 180 por 5, né? Você vai deslocar vírgula, 36. Então, o que é 36, gente? Então, é o número de faces. Se o número de faces é 36, vamos lá, sem precisar da força. Se são 36 faces, e cada face tem 3 arestas, 36 vezes 3, 108. Mas é contado duas vezes as arestas, tem que dividir por 2. Então, ó, 54, bateu, né? As arestas é 3x sobre 2. Compreendeu direitinho como é que funcionou nessa questão? Então, lembre, pra cair poliedros lá no seu Enem, tem que lembrar do detalhe. O número de faces vezes arestas em cada face dividido por 2. Revista a questão que vale a pena.